Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje vamos falar do novo Nintendo Switch que contará com o Telo LED e chegará em outubro, logo após a vinheta. Depois de muitos rumores, a Nintendo finalmente revelou o novo modelo do Switch, com o Telo LED. A versão chega em 8 de outubro e oficialmente no Brasil em 2022. O upgrade do híbrido, conhecido por muitos fãs como Switch Pro, conta com Telo LED de 7 polegadas, base maior e ajustável, áudio aprimorado, 64 GB de armazenamento e conexão de internet a cabo no dock. Vale ressaltar que os acessórios da versão atual do aparelho continuarão compatíveis. Você gosta da Nintendo? Nós já fizemos vários vídeos das novidades da marca aqui no canal. Dá uma olhadinha na playlist que vou deixar no encarte e no final desse vídeo. Você vai gostar. O novo modelo chegará com duas variações de cor, vermelho e azul, assim como o Switch tradicional, e branco, tanto com o dock quanto o próprio console. Apesar da Nintendo ter dito em fevereiro que estava se concentrando em modelos de Switch existentes, vários rumores e relatórios surgiram continuamente falando sobre um novo modelo de console híbrido. Conhecido até então como Switch Pro, ele teoricamente teria tela maior, saída 4K, suporte a NVIDIA, DLSS, memória, gráfico e bateria aprimorados, agora com o anúncio oficial de lançamento é possível ver que algumas das teorias não se concretizavam. O único obstáculo para o Switch OLED ser um sucesso pode ser a contínua escassez global de semicondutores, o que atualmente significa que a empresa não consegue construir consoles o suficiente, assim como acontece com o Playstation 5, por exemplo. Gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal e deixe o like. Até a próxima! E até a próxima!